Bem-vindos, Nerds e a todos, fãs de J.O.U.S. Aqui quem fala é o Ogro. E saiu o Roadmap da Season 5. Se você está vendo esse vídeo agora, já é depois do meio-dia do dia 5. Já está o update aplicado no servidor, como não poderia deixar de ser. Eu acho que ele entrou 3 da manhã, enfim. Mas aqui nós temos o diagrama de tudo que vai entrar. Aqui temos mapas de multiplayer. Não é tão interessante, mas aí o mais interessante é que Groundwater tem um novo mapa, Gunfight. E aí dois mapas de porto. Aqui uma plataforma de petróleo e outro é o porto de Suldal. E finalmente nós chegamos no Warzone, que é o que nos interessa mais. No Warzone nós temos abertura do estádio, que é algo que a gente já vinha antecipando. O trem de loot, é um trem blindado que circula Verdansk. A gente já tinha antecipado, legal. O interior da train station agora é acessível. Interessantíssimo, né? A train station era basicamente um grande obstáculo ali no meio do mapa. E uma coisa que eu completamente ignorei no último vídeo de teaser, vocês até chamaram atenção nos comentários, foi o exterior ascenders, que é basicamente o rapelzinho, né? Vocês estão chamando de rapelzinho. E isso aqui é muito legal. É muito legal. Por uma série de fatores. Você adiciona um pouco mais de verticalidade no jogo. Você torna mais acessíveis e mais disputadas áreas chatas de disputar e de se dominar na partida, como o downtown, justamente pela quantidade de telhados, de rooftops, né? De telhados de edifícios extremamente altos. Enfim, você sempre acaba ficando uma vítima ali em downtown, um pouco cercado pela galera que domina os terrenos elevados. Isso aqui dá uma opção a mais para os esquadrões chegarem de surpresa e tentarem contestar e dominar os terrenos elevados. As únicas maneiras que a gente tinha de fazer isso alternativas eram esse ascender, né? Esse elevadorzinho que a gente pegava ali pelos cabos do elevador. Mas isso não era muito legal, porque geralmente o squad ficava vigiando o elevador, colocava minas de proximidade, claymores viradas para a saída do elevador e ficava sempre um lá com a metralhadorzinha. E, tipo, não tem como você sair rápido do elevador com a sua metralhadora para poder brigar. Você sempre era ali facilmente vitimado ou o seu squad inteiro se viesse um depois do outro. A outra alternativa era subir de escada. E aí a gente tem um gargalo na chegada do telhado, né? Que é aquela saída com a porta, geralmente difícil de entrar. Então, tirando essas duas entradas, não tinha muito jeito de você alcançar alguns telhados. Alguns edifícios, inclusive, você consegue subir com o cabo do elevador até metade dos andares somente e o resto é de escada. Ou seja, só tem uma maneira de chegar ali. É claro que existe o helicóptero, vai. Você pode chegar de helicóptero, mas é extremamente arriscado. Vocês já sabem por quê. A pessoa pode ser fuzilada, snipada de cima do helicóptero. Não é tão prático. E você precisa descer de paraquedas. Durante o paraquedas, você está completamente desarmado. Então, agora, os edifícios, ou a maioria deles, ou alguns deles, vão ter três maneiras, pelo menos, de se chegar ao topo. O que mantém o jogo mais fluido, mais plano, mais interessante para que os squads lutem em zonas de terreno elevado. Vale lembrar que as zonas mais populares de se caírem, onde a galera gosta mais de brigar, são as zonas onde tem menos prédio. Então, geralmente, Boneyard é onde a galera gosta de cair. Superstore é onde a galera gosta de cair. Aeroporto a galera gosta de cair. Não são lugares que têm essa dificuldade, justamente, do terreno. Essa instabilidade, essa variabilidade nas altitudes próximas para você ficar se preocupando. Então, isso aqui vai tornar a downtown, principalmente, muito mais interessante de ser povoado, de ser explorado. Novo operador. E aí, a gente tem os operadores também da Shadow Company, né? O Lurch e o Velican. Nós já falamos sobre o Lurch aqui no último vídeo. Inclusive, mostramos quem é o ator por trás desse cara barbudão aqui. Que ele é um bodybuilder, né? Um atleta. É um cara que malha pra caramba, que pega peso pra caramba. Esse cara é gigante na vida real. Nós temos aqui outro modo de multiplayer, que é o Search and Destroy Double Down. Não nos interessa tanto. Armas novas. Armas novas. A N-94 e a ISO. Tudo indica que são um fuzil de assalto e uma submetralhadora, que são as classes de armas mais populares no Warzone atualmente. Nós temos um novo modo Mini Royale, que é um Battle Royale mais rápido, com uma dimensão reduzida. E nós temos um modo também no Warzone, chamado Juggernaut Drops, que funciona parecido com o modo Thanos no Fortnite. Você cai numa partida padrão, com 150 jogadores, e pouco tempo depois que você cai nessa partida, spawna uma veste de Juggernaut. O jogador que pegar o Juggernaut tem uma quantidade de armadura muito maior do que a quantidade padrão. Você tem uma arma extremamente mortal, que é a Minigun, e você se move mais devagar com toda essa carga de equipamentos. Não adianta tentar passar e atropelar o Juggernaut, primeiro porque ele derrete os veículos com a sua Minigun, ele vai rapidamente deletar qualquer tipo de veículo que chegue perto dele. A melhor alternativa para você lidar com o Juggernaut são tiros na cabeça de longe de sniper e lançadores de foguetes. Isso aí conforme o site Charlie Intel. Então vamos lá. A partir do momento que o Juggernaut morre na partida, outra armadura de Juggernaut cai no mapa. Então esse é o modo Juggernaut Drops, é o modo Battle Royale normal, porém com essa adição da armadura de Juggernaut. Vocês devem conhecer o Kill Streak do multiplayer. Nós temos também Mastery Challenges. Mais Mastery Challenges, ou seja, mais desafios das armas que dão emblemas, que dão os cartões lá de visita para você colocar da sua arma damasco, da sua arma dourada, enfim. Geralmente os Mastery são por baixa, por tiros à distância, por tiros na cabeça, por tiros à distância não, por tiros na cabeça, e aí você vai equipando lá o seu nível de maestria. Aqui tem outros modos multiplayer, Barry Bones e Reinforced Ground War. Tem um evento de meio de temporada, geralmente já acontece esse evento de meio de temporada, o novo Operador Velicano a gente falou. E aqui muito interessante. Aqui nós temos um novo modo, o modo Kingslayer para Warzone. Eu procurei na internet e não encontrei dicas do que isso é, porém, no tempo de vocês verem esse vídeo, provavelmente já deve estar aí nos servidores rodando. Deixe nos comentários o que é o novo modo Kingslayer, para quem acompanha o vídeo poder também saber e entender. Aqui nós temos uma nova arma, que é justamente, que vem junto com o evento da temporada, de meio de temporada, parece ser uma LMG. E nós temos Dual Kodashis, uma espada curta, aquelas espadas japonesas, mais curta do que a Katana. Parece bem legal isso aqui, parece bem legal. E aí falaram aqui, e mais, e mais, esse mais, a gente não tem muito como saber no momento, à medida que forem vazando informações, a gente traz para você. E outra coisa, me mandaram esse site aqui, chamado Stadium Tour. Eu não abri ainda, eu deixei para ver durante esse vídeo, mas é basicamente, uma projeção 3D aqui, do estádio de Verdansk. Ocorreu a explosão, aqui no meio parece que nós temos algumas cabanas aqui, de evento, parece que quando tem, sei lá, catástrofe, que organizam algumas barracas, de atendimento humanitário. E aqui, provavelmente, nós temos as câmeras de vigilância, do estádio. Olha só, desse lado aqui, que é a praça de alimentação, aí nós temos da entrada oeste, no campo oeste, nós temos no club bar, aqui tipo uma boate, um barzinho, entrada norte, o estacionamento, o hall executivo, o corredor executivo, e a suíte executiva, aqui tem salas de reunião, e etc. Call of Duty Warzone. Eu pensei que nesse site aqui, a gente ia poder, por exemplo, clicar aqui, e dar uma passeada, por dentro do estádio, mas o máximo que a gente pode fazer, é dar um zoom aqui, neste modelo, nessa maquete, já é bastante legal, dá para ver aqui, a parte do estádio, que foi destruída, juntamente com a cobertura, se você quiser, conferir, esse site, dar uma olhada, por dentro, do estádio, de Verdansk, e aí, tem aqui, o nome do time, e aí, Verdansk, escrito aqui, nas arquibancadas, você pode mandar também, para os seus amigos, o endereço é warzonestadiumtour.com E com isso, eu me despeço, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias, em twitch.tv, barra, jogue como um ogro, beijo do ogro, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri